10 Benefícios do óleo de gergelim para a saúde. Os benefícios do óleo de gergelim incluem sua capacidade de melhorar o cabelo e a pele, estimular um forte crescimento dos ossos, reduzir a pressão arterial, aumentar a saúde do coração, controlar a ansiedade e depressão, proteja a saúde infantil, aumenta a sua saúde bucal, preveni o câncer, melhora o processo digestivo e inflamação inferior. Benefícios. 1. Melhora a saúde do cabelo. O óleo de gergelim tem sido tradicionalmente usado para melhorar a saúde dos cabelos. Ele pode ajudar a escurecer a cor do cabelo e também eliminar a perda de cabelo. Além disso, os efeitos antibacterianos do óleo de gergelim podem ajudar a eliminar qualquer um dos patógenos ou corpos estranhos que podem atacar o seu couro cabeludo ou cabelo. Benefícios do óleo de gergelim. Benefícios do óleo de gergelim. 2. Melhora a saúde da pele. É rico em zinco, que é um dos minerais mais importantes no corpo para a sua pele. Ele pode aumentar a elasticidade da pele e a suavidade, ajudando a reduzir o aparecimento de manchas no decorrer da idade e eliminar problemas de pele, incluindo o envelhecimento prematuro. O óleo de gergelim pode também ser usado como um filtro solar uma vez que cria uma camada de proteção sobre a pele, que é outra maneira de proteger o organismo contra substâncias estranhas ou toxinas que ficam no meio da pele. Algumas culturas, o óleo de gergelim tem ainda sido utilizado para o tratamento de doenças causadas por fungos na pele. 3. Fortalecer a saúde do coração. Como a maioria dos óleos vegetais, o óleo de gergelim é tão útil e delicioso em alimentos devido ao seu conteúdo de ácidos graxos. O óleo de gergelim contém uma grande variedade de ácidos graxos poliinsaturados, incluindo o sesamol e sesamina. Isso pode manter o sistema cardiovascular equilibrado e mantém os níveis de colesterol baixo. Ele também pode deixar cair os níveis de colesterol que o corpo já possui, reduzindo assim a aterosclerose. Isto significa que você está mais bem protegido de ataques cardíacos e derrames se adicionar óleo de gergelim na sua dieta. 4. Fortaleça os ossos. Existem muitos minerais importantes, que podem ser encontrados no óleo de gergelim, em especial o cobre, zinco e cálcio. Esses três minerais são essenciais para o crescimento dos ossos do corpo. O que significa que, ao manter um nível adequado de óleo de gergelim em sua dieta, você pode ajudar a aumentar a taxa do crescimento ósseo e desenvolvimento. Conforme você envelhece, o óleo de gergelim pode ajudar a evitar a osteoporose e várias outras deficiências relacionadas com a idade dos ossos. 5. Trata a ansiedade e a depressão. A tirosina é um aminoácido que se encontra em quantidades relativamente elevadas no óleo de gergelim. A tirosina foi conectado diretamente à atividade da serotonina que é liberada no cérebro, o que pode ajudar a melhorar o humor, inundando o corpo com enzimas e hormônios que fazem uma pessoa se sentir feliz. Em outras palavras, quando você está sofrendo de ansiedade ou depressão, o óleo de gergelim pode ajudar a dar-lhe um impulso positivo na direção certa e transformar o seu humor ao redor. 6. Ajuda na saúde bucal. É altamente recomendado por profissionais de odontologia por causa de um processo chamado de óleo de puxar, e colocado o óleo em sua boca e, em seguida, balançando-a em torno antes de cuspi-la. Com o óleo de gergelim, este processo tem sido diretamente ligado ao dentes mais brancos, baixos níveis da placa bacteriana, e a proteção contra certos mutantes estreptococos que podem nos fazer muito mal. Os efeitos antibacterianos poderosos deste óleo são a principal causa deste aumento na saúde bucal. 7. Ajuda a prevenir o câncer. O óleo de gergelim contém um composto orgânico chamado fitato, que foi diretamente ligado a uma redução no desenvolvimento de câncer. Além disso, os níveis de magnésio no óleo de gergelim são anormalmente elevados, é um mineral essencial, e está diretamente ligado às chances de reduzir o câncer coloretal. O teor de cálcio também é muito benéfico para a prevenção do câncer de colom. 8. Melhora a circulação e o metabolismo. Os autoteores de cobre e de zinco significa que o corpo é capaz de funcionar nos seus níveis ótimos, principalmente porque o cobre é necessário para a produção de células vermelhas do sangue. Com a porcentagem significativa de cobre no óleo de gergelim, o seu corpo tem a certeza de obter a quantidade de sangue que flui para os órgãos e tecidos, garantindo um estilo de vida com muita energia e mais saudável. 9. Ajuda a tratar inflamação. O cobre é naturalmente uma substância anti-inflamatória, e os níveis elevados de cobre encontrados no óleo de gergelim podem ajudar a reduzir a inflamação e o desconforto de várias condições, tais como a gota e a artrite. Ele reduz o inchaço das articulações e fortalece os ósseos e vasos sanguíneos, ajudando a manter a sua estrutura forte e resistente por muitos anos, sem que haja inflamação dolorosa. Se você está tomando anticoagulante ou medicamentos para afinar o sangue, então você deve falar com o seu médico antes de adicionar óleo de gergelim na sua dieta. Ele reduz a pressão arterial e diminui a viscosidade do sangue. Por isso, a combinação poderia ser potencialmente perigoso. Caso contrário, aproveite o seu óleo de gergelim em qualquer maneira que você gosta.